Todo mundo se enfileirou, bonitinho, agora sim a descida vai ser linda. Homem-Aranha, na moral, é um otário. Que lindo, isso tá muito lindo, vambora! Assim, talvez eu possa ter baixado aproximadamente 2 GB de mod só com Monster Truck. Não que eu goste de Monster Truck, longe disso. Não tem tanto Monster Truck assim, só 241 Monster Trucks baixados. E assim, pra... E também pra aproveitar, né? Por que não já descer a maior montanha do jogo? E ver quem desses vai chegar até o fim. Será que é Donkey Kong? Será que é El Toro Loco? Será que é o Gravedigger? Esse aqui é famoso, é o Ei. Esse aqui é o... O Homem-Aranha ou o Scooby-Doo? Não sei, eu vou ficar aqui atrás porque eu só quero ver a desgraça. 3, 2, 1, foi! Meu Deus do céu. Isso não tá em câmera lenta, tá? É que é pesadão mesmo. Vambora! Meu Deus, os caras já tão indo! Oi, oi! Vambora! Nossa, é o pior que eu já dei uma batidona, hein? Vai, Bakugan! Bakugan, você não vai perder o controle, né? Perdeu. Ô, 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 ô! Vambora, Bakugan! Ah, não! Seu traidor! Meu Deus! Au! Tá todo mundo descendo a montanha, pelo menos. Não inteiro. Em partes. E aí, tem gente viva! Tem gente viva ainda! Ah, não tá mais, acho que capotou. Não queria falar nada não, mas começou bem bagunçado isso aqui. Olha o Scooby-Doo! Vai, Scooby-Doo, na moral. Sério, alguém consegue chegar até o final disso aqui? Meu Deus, tem um cara voando! Opa, opa! O Gravegeeper tá lá na frente. Meu motor vai estourar. Meu motor vai estourar. Puta merda! Será que eu alcanço uma ledeto lá na frente? Vou te passar, seu otário. Abre aí! Abre o espaço aí! Que ultrapassagem bonita! Ih, ele morreu. Nossa, mas ele morreu muito. Bom, ele cavou a própria cova. Haha, piadocas com o nome. Ah, eu cheguei tranquilo. Ah, cheguei sim. Ih, foi até sem graça. Ah, sim. Eu vou descer de novo com eles. Mas aí é o seguinte. Depois eu vou botar pro Monster Truck me perseguir. Meu Deus! Oh, 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 oh! Calmou, 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 calmou. Calmou, calmou. Ai, caramba, tinha uma roda na minha frente. Ai, tinha um tubarão na minha frente. Meu Deus, eu fui, hein? Alguém rampou. Meu Deus, explodiu tudo! Foi acidente de dois! Acidente de dois! Sai na frente! Meu Deus do céu! Nossa! Não, eu quero ver no replay. Quero ver no replay. Olha lá, o produção me confirma. Foi acidente de Scooby-Doo e Homem-Aranha. Scooby-Doo e Homem-Aranha se bateram. Vamos ver o que aconteceu. Rampou. Ah, não! Ele se acertou! Nossa! Meu Deus, que bola de fogo! Tá, talvez eu queira fazer mais uma descida. Na verdade, como tá dando tanto acidente, vamos fazer o seguinte. Eu vou separar eles bem pra todos terem chance de ganhar. Tá, agora vai, né? Vambora! Vambora, 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 vambora! Todo mundo se enfileirou bonitinho. Agora sim, a descida vai ser linda. Homem-Aranha, na moral, é um otário. Que lindo! Isso tá muito lindo! Vambora! Eu vou rampar, hein? Eu vou rampar. Eu vou rampar. Não vou não, não vou não, não vou não. Sai na frente, Zé! Holy shit! Uh, uh! Segurei em duas rodas. Uh, 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 uh! Ai, tu tá muito lerdo! Não! Ai! Uou! Uou, uou! Uou! É muito acidente ao mesmo tempo! Au! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que da hora! Ô, Monster Truck é muito bom. Fala a verdade. Só a Homem-Aranha é meu bocoli que tá estragando o rolê. Foda, essa coisa vai dar certo, hein? Eu confio, eu confio. Tá todo mundo bonitinho. A Homem-Aranha ultrapassou o Scooby-Doo. Aparentemente, isso tem uma rixa. Eu não gosto do Scooby-Doo. Vambora, vambora, vambora. Quero ultrapassar todo mundo. Ô, ô, perdi um pouco o controle. Fala aí, Homem-Aranha. Ih, bati. Acho que o Homem-Aranha capotou um pouquinho ali. É, bom, ele foi embora. Ah, eu tô olhando pra trás! Não! Uh! Nossa! É, deu um acidente. Gente, bandeira amarela, acidente. Eu só quero ver o que eu fiz com a Homem-Aranha ali. Vamos ver, tô no replay aqui. Quero só ver o que aconteceu com a Homem-Aranha. Estou no motor dele. Aí, BT Gamer tá ali atrás. Tá brabo, tá como? Só foi, ó. Só vai dar uma encostadinha. Essa encostadinha... Nossa! Nossa! Mas eu destruí o Homem-Aranha. Nossa! E olha lá na frente, eu me esporra achando que eu sou idiota. Nossa! Olha a merda que eu fiz... Meu Deus do céu! Eu vou pegar agora um carro mais rápido. E vou tentar passar no meio deles. Enquanto eles estão indo, enquanto vai dar aquela baguncinha barota. Foi. Eu sou mais rápido que eles. Oh, meu Deus! Oh! Nossa, que lindo! Será que eu consigo passar no meio? Pro baixo dele? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Ai! Não dá. Não dá, não dá, não dá. Tô bem. Vai que é bom. Vai que é bom. Hum, hum, hum. Tô bem, tô bem, tô bem. Os outros lá na frente não vão estar muito bem, não. Sai da frente, seu mostrinho, tô aqui fedido! Oh, 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 oh. Tá, agora vamos pegar e vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma perseguição. Oh, tem muito Monster Truck pra escolher. Muito, 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 muito Monster Truck mesmo. Mas é o seguinte, eu vou escolher dois só. Esses dois vão me perseguir. Deixa eu pegar o Monster Truck pra mim agora. Vai, 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 acelera, 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 acelera. Uh! Uh, 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 meu Deus do céu! Eu não tava pronto pra isso? Ai, au, ui, eu acho que eu fui pego. Eu sempre vou começar aqui grudado neles. Vambora então! Vamos, vamos, vai me perseguir, é? Vai tentar me parar, é, seu otário? Consegue, não. Vou dobrar aqui. Quero ver, quero ver eles virem, hein? Ô! Ih! Acho que eu ganhei, hein? É... Suave? Eu acho que... Já sei. Eu vou spawnar vários aqui. Vou fazer pra eles tomarem decisões aleatórias. É só um teste. Ah... Gente, eu tô na frente desse jeito. Ah, ele pegou um caminho alternativo, entendi. Meu Deus do céu! Olha a suspensão como é que fica grudadinha. Eu nem tô tão rápido. É, eu acho que aqui não vai dar muito certo a perseguição. Porque eles são muito bobão. Você que empina? Ô, 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 ô. Consegui fazer empinar. Vambora! Nossa, nossa, empinou demais. Uh! Ô, mas eu espero que é muito da hora. Porque eles são indestrutíveis, quase. Ahn... É, por isso que bom que falei quase, né? Porque... Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. É... Eles viram... Dá pra virar. Dá pra virar atrás. Que da hora! Aí dá pra ficar fazendo assim, ó. Ah, não deu. Dá pra andar de lado. Aqui, ó. Vambora! Dando tortinho. Dá pra fazer zerinho. Vambora! Ai! Ah, não. Não dá pra fazer zerinho. Uou! Uh, uh! Tô tortinho, vou. Pô, eu tô me divertindo demais com isso aqui. Vambora, el toro loco! Sabe o que é mais legal? Se eu fizer a polícia vir atrás de mim. Vocês não acham? Deixa eu ir pra estrada aqui. Ô, ô, ô. Tá, deixa quieto. Eu vou a pé, valeu. Vou pegar o da Galaxy. Cadê? Cadê? Eu quero minha 3080. Vambora de RTX. Vou pegar carros de polícia que sejam do mesmo tamanho. Carro da polícia da Itália. Beleza, tem um pouquinho só de carro da polícia pra me perseguir. 3, 2, 1, foi! Assim, eu não sou mais rápido que eles. O que acontece se eu der uma ré em cima deles? Oi, gente. Nem precisei. Ah, não. Ele sacrificou a vida dele pra me parar? Não conseguiu. Seu otário. Venha, sua pequena ovelhinha. Break, check, toma. Venha, seu carrinho da polícia. Tente fugir de mim. Eu tô com o para-choque de um na minha bunda. Toma. Nossa, coitado. Ô, ô, ô. Ah, me ganhou. Ó, eu vou direto de ré em câmera lenta. E... Toma, seus malditos. É, segura. A 3090. Vambora. Que gostoso. Que coisa gostosa passar por cima de policiais. Vocês viram a curvinha? Vocês viram a curvinha? Vocês viram a curvinha que eu fiz? Ô, 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 ô. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou botar eles pra... Pra me perseguir agora. Mas... Eu vou duplicar eles. Vambora. Vamos lá. Bem gostosinho, hein? Vamos lá. Bem gostosinho. Vamos antes, devagarinho. Só pra curtir o momento. Não dá pra ir devagarinho. Nossa. Ah, nem foi tão gostoso assim a quebração. Vamos ver, vamos ver. Virou, virou. Uh, uh, uh. Já sentiu a potência, né? Já sentiu a potência da 3090. Vai como? Hum. Nossa. Que lindeza. Será que isso vai ser bom? Será que não vai ser? Eu não sei. Eu só fui. Menos quatro vezes de velocidade e... Nossa. Mas levei todo mundo. Uh. Será que sobreviveu? Será que sobreviveu? Tirando que tem um carrinho junto ali? Isso. Prohiveu. Ai, o pneu da frente. Sai, sai. Mudou um insetinho na roda. Ah, não. Quebrou. Quebrou a suspensão. Ai, ai. Talvez ele quebrou muito. Talvez agora sim ele tá meio quebradinho, viu? É. Uou! Mas bom, gente. Espero ter gostado. Beijinho no coração e... Mostra que são legais. Tchau, tchau.